O brilho da lua branca foi quem me trouxe aqui Doutrina, quem quiser me caminhar seguir Doutrina, quem quiser me caminhar seguir Sou filho desta verdade, devo caprichar assim Sou filho desta verdade, devo caprichar assim Caprichar eternamente para nunca ser ruim Caprichar eternamente para nunca ser ruim Tua branca quem me trouxe confiou neste lugar Tua branca quem me trouxe confiou neste lugar Para ser filho de Cristo é preciso dominar Para ser filho de Cristo é preciso dominar A minha mãe querido, a tudo enquanto eu quiser A minha mãe querido, a tudo enquanto eu quiser Peço força, peço força, meu pai que tem poder Peço força, peço força, meu pai que tem poder A minha mãe querido, a minha mãe querido, a minha mãe querido Peço força, meu pai que tem poder Peço força, meu pai que tem poder Peço força, meu pai que tem poder